Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Andrade, tô começando mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje é o vídeo de avaliação, esse é o C4 Lounge, esse carro é da minha família, da minha mãe. Aí trouxe aqui pra vocês, pra vocês verem cada detalhe dele. Ele é um C4 Lounge 1.6 Turbo THP de 165 cavalos e 24,5 kgfm de torque. Aí vou mostrar um takezinho pra vocês, pra vocês darem uma olhada e depois a gente começa com o interior e a gente vai desbravando o carro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então galera, vamos começar aqui e falar do interior do C4 Lounge. É um interior super bacana, banco de couro, né? Como eu tinha dito ali atrás. Mas o banco da frente abraça muito bem, que é o propósito do banco da frente abraçar melhor, porque é o motorista que tá dirigindo. Então ele tem que se movimentar menos, pra não acontecer alguma manobra brusca, improvável, entendeu? Então eu achei super bacana, ele é bem macio mesmo, é uma espuma bem macia, que ele abraça bem. Outra coisa que eu quero falar, ele conta com um câmbio automático de seis marchas, aizinho. Eu acho super bacana o câmbio, responde muito bem. O acelerador é muito sensível, então eu gosto, na minha opinião, Lucas, eu gosto bastante de aceleradores bem sensíveis, né? Que você só toca no acelerador e ele já anda, entendeu? Aquele delayzinho que você aperta e espera o carro começar a desenvolver, eu não gosto muito, né? Que no Jetta, né, que eu tenho o Jetta, é muito ruim. O Jetta, você tem que apertar um pouquinho mais pra ele desenvolver, mas é um carro super bacana também. O carro, ele conta também com ar-condicionado dual zone, que são duas zonas, vou até ligar, mostrar aqui o painel. Ele tem duas zonas de ar-condicionado, então eu posso mudar a temperatura do passageiro ou posso mudar a temperatura do motorista. Então isso é super bacana, que, vamos supor, eu tô com calor, eu posso colocar no mais baixo. E se meu passageiro estiver com frio, ele pode colocar no mais alto, ninguém vai precisar desligar o ar-condicionado. Ou alguém reclamar, ah, tá muito frio, ah, tá muito quente, entendeu? Então eu achei super bacana esse ar-condicionado dual zone. E é as mesmas funções de um ar-condicionado normal, você joga pro motorista, você joga pro pés do motorista, muda os graus, é legal que ele é digital, muda as temperaturas digitalmente, acho muito bacana. Rir circulando, desligar o ar-condicionado, super bacana. Uma coisa também muito legal é esse som, né? Esse som, que ele conta com GPS, ele tem GPS, tem Bluetooth, tem rádio normal. Você pode mostrar os contatos dele aqui. Então eu achei super bacana isso. E ainda mostra algumas informações do carro. Além do painel, mostra aqui também na Multimigrid. Que mostra aqui, ó, percurso 1, percurso instantâneo, que é as informações instantâneas, o que o carro tá fazendo. A primeira, o primeiro percurso, que, vamos supor, você zero o primeiro percurso, pra ver quanto que o carro vai fazer com o tanque. É o segundo, é o total que você faz, entendeu? Você pode fazer do jeito que você achar melhor. Acho bacana também que ele tem entrada aqui pra 12 volts, uma entrada pra acendedor de cigarro, um carregador, entendeu? E tem entrada pra iPod, pra USB, pra você conectar também com o rádio do carro. Eu achei isso também super bacana. Pra mim, esses carros mais novos, que é de 2014 pra frente, os carros mais premiums, sempre tem que ter esse negócio. Não pode faltar, porque é um conforto que eu acho que ninguém vai deixar de mão, beleza? Então agora eu vou mostrar o painel agora da joia, pra vocês verem os detalhes. Então galera, vou falar aqui um pouquinho do painel do C4 Lounge, né? É um painel super completo. A única coisa que faltou, que eu acho que era essencial, era o medidor de temperatura do motor. Isso é pra mim fundamental na compra do carro, mas nesse caso a gente perdoa, né? Mas deixa eu explicar um pouquinho melhor de cada função que tem. Ó, desse lado aqui tem a função do P, né? Tipo, que o carro tá em P, né? A marcha. Tem o contagiras, né? Olha lá. Ele cresce aqui a rotação. Tem aqui o velocímetro, que ele tem a mistura de um analógico com o digital, né? Que esse ponteirinho vermelho, ele sobe junto com a velocidade digital. E outra coisa legal também que eu acho que é o marcador de combustível, né? Que ele mostra a autonomia e mostra o nível do tanque. Então isso é super bacana. E isso ajuda a você ver certinho. Sempre que tá lá ali, ó, pra você ver certinho. Você vê a autonomia e o nível de combustível. Eu acho super bacana. E outra coisa que eu queria ressaltar é o ar-condicionado, né? O Dual Zone que a gente falou. Mas eu não mostrei aqui o negócio digital, né? Aqui, ó, se eu quiser mudar, ó, pra 15, 16, 17 graus. Super bacana. Aqui aumenta a velocidade do ar. Aqui eu mudo as direções do ar. Então, super bacana. Um carrinho bem completo. Vou mostrar aqui o GPS pra vocês. Só pra vocês verem aqui. Olha como é que é legal. Fica, muda o layout completamente. Eu acho muito bacana esse também, esse layout. Aí é que quando a gente aperta em nave, ele mostra os destinos que eu já fui. Então eu acho isso super bacana. Eu vou mostrar aqui a chave do C4 Lounge. Ela tem três funções. Ela tem de abrir, fechar a porta, ou abrir a porta, fechar a porta e abrir o porta-malas. Eu acho uma chave canivete normal também. Não tem nada demais. Mas o modelo mais top desse carro, ele tem a chave presencial, que só chega, aperta o botão, o carro liga. Mas tem as mesmas funções de abrir e fechar e abrir o porta-malas. Só muda isso. Que uma é canivete e outra é presencial. Então, galera, vou mostrar aqui o interior do C4 Lounge, a parte traseira aqui do carro. Então, vou sentar aqui. Esse banco tá regulado pro meu primo que tá gravando. Ele tem 1,85m. Eu acho, né? Não tenho certeza. Mas olha aqui como é que o espaço interno desse carro é muito bacana. Além do porta-malas ser grande, olha a distância do meu joelho pro banco da frente. Então, véi, a questão de espaço interno é muito bacana. Quem vai sofrer bastante é sempre o terceiro ocupante. Praticamente todos os carros que você for andar no terceiro ocupante que você sofre um pouco. Porque ele tem sempre esse túnel. Então, eu teria que colocar um pé de um lado e outro pé do outro. Por causa que não consigo. Meu pé é muito grande pra eu colocar no meio aqui do túnel. O bom desse carro é que ele também tem uma entradinha de ar-condicionado, né? Aquelas saídinhas de ar-condicionado. Aqui, pelo menos o povo aqui de trás não passa um calor, né? Então, mas não serve de muita coisa não. Você vai ter que mandar o motorista lá jogar o ar pra cima pra chegar em vocês. Porque ventila muito pouco. Agora, a gente vai mostrar o acabamento da porta aqui. Que eu acho super bacana. Olha aqui. Ele tem um veludinho muito gostoso aqui. A parte traseira, ó. Você vê, ó. É um veludo macio, né? Um tecido. Mas o resto é tudo plástico duro. Tudo plástico duro. Mas é um plástico texturizado. Eu acho um acabamento desse carro super bacana. Na parte de trás. Porque a maioria dos fabricantes de carro, eles priorizam mais a questão do motorista e do passageiro. Onde está o motorista e o passageiro, né? Da frente, né? E aqui atrás eles meio que pecam, né? A questão de acabamento. Mas é muito bacana. Aqui tem a trava de segurança, né? Pra criança. Pra não abrir a porta em movimento. Como todo carro tem praticamente. Então, é isso. Tem apoio de cabeça pra os três ocupantes. Olha aqui o apoio de cabeça. E cinto de três pontos pra todo mundo. Pra todos os ocupantes aqui também a gente vai ter. Então, é um carro super bacana. Super seguro. Ele tem o... É a segurança que todo carro primo tem que ter, né? Porque você paga... Esse carro foi uns 80, 90 mil. Eu não lembro certinho. E 80, 90 mil você paga em segurança, conforto, dirigibilidade. Uma potência legal, entendeu? Então, eu acho que esse carro atende todos os aspectos. Então, galera. Vou mostrar aqui o porta-malas do C4 do Lounge aqui. Vou abrir pela chave mesmo. Aí. Aí tá aqui. Então. Esse porta-malas aqui. Ele tem a capacidade de 450 litros, né? De capacidade pra você colocar mala. As tranqueiras que você quiser aí dentro. Você pode colocar, né? Mas eu acho que... Pra família que quer viajar. Eu acho que é um porta-malas super bacana. Bem generoso. Então, eu acho que não vai ter problema de ter que colocar a mala em cima do banco. Em cima das crianças. Em cima da pessoa que estiver indo no banco traseiro. Ou no banco dianteiro do lado... No carona, né? Porque eu já vi gente colocando mala no banco do carona. Já até convivi com isso. Quando tava viajando, a gente alugava um carro muito pequeno. Aí a gente tinha que levar a mala no colo, né? Minha mãe também. Então, tipo... Eu acho que esse porta-malas ele vai suprir todas as suas necessidades, né? Porque esse carro tem a propósito de ser familiar, né? Pra levar a família pra todos os lugares. E atender as necessidades da família. E viajar também em família. Então, eu acho que vai super atender. E é isso aí, galera. Então, galera. Agora eu vou mostrar aqui o cofre da Joia. Pra falar um pouquinho mais sobre o motor dele. Então, como eu tinha dito no início do vídeo. Ele é um motor 1.6. 16 válvulas turbo. De 165 cavalos. Ele foi herdado da BMW, da Mini. A PSA, que é a Citroën, Peugeot. Compraram meio que o motor, né? Que agora eles têm direito de usar nos carros dele. O motor da BMW, da Mini. Aí ele tem a engenharia parecida do Jetta, né? Que é injeção direta de combustível. Com o compressor famoso downsizing, né? Então, eu achei super bacana. Que é um motor excelente pro carro. Pra proposta do carro. Ele rende super bem pra carroceria desse carro. O que mata mesmo é o câmbio do carro. Porque ele é um pouquinho lento nas trocas de marcha. Mas só que é tranquilo. Dá pra ir bem na viagem. Você não pode querer muita coisa. Que não é um Jetta TSI, né? Que é um Jetta TSI, é um foguete. Mas esse carro atende muito bem. Atende muito bem na viagem. Nas retomadas, entendeu? Ele é um carro que tem alguns problemas crônicos. Mas todo carro que a gente for ver aí no mercado vão ter. Mas não é nada de outro mundo, não. É isso aí. Então, galera. Quando esse carro lançou em 2014. Que ia ser um dos primeiros... Primeiras unidades... Não primeiras unidades, mas os primeiros modelos, né? A serem vendidos, né? Lá pra Citroën. Caraca, eu achei esse carro muito bacana, né? A questão do visual. Enfim. Então, eu vou falar um pouquinho dele. Que eu acho que vale a pena a gente frisar. Velho, essa grade cromada... Eu, sinceramente, não gostei muito. Porque ela é muito cromada. Então, eu não gosto de muito cromada no carro. Se eu fosse o dono desse carro. Eu enveloparia essa grade de preto. Porque ficaria mais clean, né? Mas eu acho muito bacana esse farol diferente. Com esse detalhe laranja na seta. Então, eu acho muito bacana também. E outra, o farol de milho aqui. Essa parte aqui é como se fosse um DRL também. Mas é só como luz baixa. Ele não funciona de urna. De urna é só esse foco aqui. Ele funciona como lanterna de urna. Uma coisa também que eu acho muito legal é essa roda, né? Que é uma roda aro 17, né? A medida do pneu. Vamos dar uma olhada aqui. É 225, 45, 17. Uma roda 17. Uma coisa que eu acho muito engraçada nesse carro. É que é uma roda de quatro furos, velho. A maioria desses carros, assim, premium, esses carros mais potentes, é sempre uma roda de cinco furos. E é uma particularidade dos carros da Stroen. Lá em casa tem outro Stroen. Então, tem a mesma furação aqui também, que é de quatro furos. E eu gosto dela que ela é muito raiada. Ela não é aquela roda mais fechada. Ela é muito aberta, assim, entendeu? A ideia, a gente consegue ver a partilha, o disco de freio. Isso é bom até pra você dar uma olhada, dar uma checada, entendeu? Acho muito bacana. Essas linhas também, na lateral do carro, eu acho muito peculiar, né? Assim, tipo, não é peculiar, mas é de gosto pra gosto, né? Eu acho legal essas linhas aqui. Aqui, esse friso, essa linha aqui. Eu acho muito bacana. Mas se você bater, meu amigo, vai ser uma dor de cabeça pro seu funileiro conseguir fazer essa linha aqui. Mas eu acho muito top. Vou mostrar aqui, então, a traseira do carro, que eu mostrei a frente e a lateral do carro. Eu acho engraçado essa lanterna, que ela é de LED. Não sei se vai dar pra gente ver, ó. Ela é de LED aqui, ó. Aí, aqui, onde é a lâmpada de freio, ela é halógena, normal. Isso que eu achei legal. É um conjunto bacana, mas podia ser tudo de LED. Mas nos novos, né? Nos 2020, nos 2019, já vem tudo de LED. Então, resolveu, né? Aí, outra coisa que eu falei lá na frente, aqui tem um cromadão. Que eu faria a mesma coisa, botava tudo de preto. Isso, preto, símbolo preto, tudo preto aqui. Eu acho que ficaria um negócio chique. E nessa versão desse carro, saíram duas motorizações, né? Nesses anos, de 2014 até 2016. Saíram com motor 2.0 aspirado e 1.6 THP de 165 cavalos, que eu já tinha falado. A única coisa que dá pra diferenciar deles dois é essa ponteira de escapamento aqui. Que no 2.0, a ponteira é única, grandona, assim, parecendo ponteira de Vectra. Essa já é mais bonitinha, ponteira dupla ali, de duas saídas. Mas é isso, eu achei muito legal também. O Parachogo tem uns vincos também, igual tem a lateral, a tampa do porta-malas. Eu achei muito bacana. Eu acho, em si, o design desse carro, em geral, muito legal. Mas eu prefiro a traseira. Eu acho mais bonito. Porque ela é de LED, né? Aí é muito mais bonito quando acende, né? Mas é isso. Então, galera, esse foi o vídeo do C4 Lounge. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Deixe suas sugestões, suas propostas de vídeo. Que eu vou estar lendo críticas construtivas, com certeza. Que a gente vai estar sempre melhorando. É isso aí, galera. Fico com Deus e até a próxima.